Meio dia em revista no ar ao vivo pela TV Cultura, informação e entretenimento na melhor hora do seu dia. Hoje você vai ver uma bolsa inteligente. Atenção mulheres, ela foi desenvolvida aqui em Manaus e já já vamos saber por que ela é tão diferente. Beleza que vem da periferia da cidade. Uma conversa com Fernanda Kelly, amazonense e representante do estado no concurso nacional que vai eleger a top model das favelas brasileiras. E quem embala o Meio dia em revista desta segunda-feira é a cantora e compositora Mila Braga. Se unem são a flor que inspirou a canção. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Que dance a linda flor girando por aí Sonhando com amor sem dor, amor de flor Querendo a flor que é, no sonho a flor que tem Se juntamente flor, encanta colar e faz bem Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Obrigada Mila. Já já eu vou conversar com você sobre um trabalho lindo que ela tem, viu gente? Você vai já saber. A gente começa com informação. Em seis anos da Lei Maria da Penha, dados da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher apontam que as amazonenses têm perdido cada vez mais o medo de denunciar maus tratos. Em sessão especial na Assembleia Legislativa, foram celebrados os seis anos da Lei Maria da Penha, completados em agosto. A autora da sessão foi a deputada Conceição Sampaio, presidente da Comissão da Mulher e das Famílias. Em seis anos de aplicação da lei, a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher comemora estatísticas que apontam o quanto a classe feminina que sofre maus tratos perdeu o medo de realizar a denúncia contra o autor da violência. No Amazonas, denúncias de ameaça foram de 4.640 em 2010 para 5.005 em 2011, 365 casos a mais que no ano retrasado. Denúncias relacionadas a constrangimento ilegal passaram de 8 em 2010 para 15 em 2011. Para a Secretaria de Assistência Social, que desenvolve programas de proteção à violência, o aumento nas denúncias se deve à confiança que as mulheres passaram a ter nas consequências para quem comete o delito. Hoje as mulheres denunciam mais porque criaram mais coragem, em razão dessa rede de proteção e de defesa de direitos que está a seu dispor, ofertada pelo poder público e também pelo trabalho que nós, militantes do movimento de defesa das mulheres, fazemos institucionalmente e também pelo movimento nas comunidades. De acordo com a lei Maria da Penha, não só as vítimas podem fazer a denúncia, mas qualquer cidadão que seja testemunha da violência contra a mulher. Para tanto, o Estado do Amazonas conta com um serviço público que é o 181, que funciona ainda até 10 horas da noite. Nós vamos estar implantando esse serviço, ampliando esse serviço para 24 horas. Nós temos o 180, que é o nacional, é gratuito, você pode denunciar anonimamente. Em pouco tempo, os sites de compra coletiva conquistaram os consumidores que querem economizar. São descontos que vão de 20% até 90%. Mas o comprador deve ficar atento na hora de adquirir o produto pela internet. Praticidade e economia em apenas um clique. Sem sair de casa, o comprador verifica a oferta do dia e, caso se interesse, pode adquirir um cupom que garante o produto ou o serviço. Nos sites de compra coletiva, o consumidor pode ter descontos que vão de 20% até 90%. As ofertas são variadas. Vão de pratos especiais em restaurantes a cursos de inglês e tratamentos estéticos. A advogada Joyce Bernardo é uma consumidora que aprova esse tipo de compra. Ela já experimentou diversos serviços por meio dessa nova febre da internet. Praticamente todos os dias eu acesso mais ou menos uns 12 sites de compra coletiva e vejo quais são as novas ofertas, vejo o que me interessa. E a Joyce é uma compradora tão organizada que ela separa os cupons dela pelos tipos de produto. Aqui são só os alimentos. Aqui estética, olha, são vários. Aqui também massagem e outros tipos de ofertas. E além disso, ela ainda tem uma agenda que organiza todos os horários dela para ir buscar os produtos. O cuidado que a Joyce tem com as compras é muito importante. Na hora de adquirir o produto no site, o consumidor deve ficar atento à descrição do serviço, que obrigatoriamente deve estar detalhada na oferta. De acordo com o diretor do Procon Amazonas, Guilherme Frederico, apesar de o órgão ainda não ter recebido reclamações de clientes insatisfeitos com os sites de compra coletiva, o que costuma ocorrer é a falta de atenção do consumidor nos detalhes da compra. Hoje há um número muito grande de produtos e serviços expostos à venda e com uma propaganda bastante agressiva. E o consumidor, que é o grande ator desse processo, ele que tem o dinheiro, que vai fazer a máquina movimentar, ele deve, até para valorizar o seu dinheiro, deve prestar atenção. Não, compra coletiva, algumas exigem condições, tipo de dia ou horário e tipo de produto. Então, ele deve estar atento a isso. Se tiver uma descrição muito concisa, suspeitar, porque podem ter algumas regras que não foram discriminadas no seu cupom. Ligar também para o estabelecimento, para tirar suas dúvidas, para ter certeza. De preferência, você conhecer o lugar, passar na frente, dar uma olhada no lugar antes de comprar, ver o endereço para não comprar num local muito distante, senão não vai valer a pena. E se não tiver bem clara a descrição, você não compra. As bolsas guardam muito mais do que dinheiro e cartão de crédito. Afinal de contas, só da mulher gosta de estar prevenida. Mas isso pode, às vezes, significar um problema. Um grupo de alunos da Escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial deu uma forcinha para nos fazer ganhar tempo na hora de buscar algum objeto dentro da bolsa. Ela é o acessório mais importante da produção feminina. De diversos tamanhos e modelos, não existe mulher que saia de casa sem uma bolsa. De tão necessárias, as bolsas das mulheres têm sempre de tudo um pouco, não é mesmo? Essa aqui, por exemplo, além de artigos femininos, como o perfume, o batom, tem até aqui um ferro de solda. Por isso, é praticamente uma regra a gente se perder quando precisa encontrar algum objeto. Pensando nisso, esse grupo de alunos da Escola Senai resolveu desenvolver uma nova tecnologia, a bolsa inteligente. Para falar sobre o assunto, nada melhor do que uma mulher, não é mesmo? A Letícia é uma das alunas que participou da elaboração dessa ideia, da criação desse projeto. Letícia, essas duas lâmpadas de LED, então, é que fazem toda a diferença dentro da bolsa? Com certeza. Elas facilitam toda a sua visualização, sem contar que é um utilitário imprescindível para as pessoas que têm dificuldades visuais. Não é sempre, quase sempre, nós encontramos pessoas que têm catarata, glaucoma, Então, isso facilita muito. Eles não encontram com facilidade utilitários como esse. Para desenvolver o projeto, os alunos pensaram em praticidade. Abrir a bolsa e encontrar rapidamente o objeto que se deseja é tudo o que uma mulher precisa, principalmente se estiver numa situação de emergência. A tecnologia é inteligente. Ao abrir o zíper, as duas lâmpadas de LED se acendem automaticamente. A iluminação no interior da bolsa facilita a visualização de tudo o que tem dentro. A bolsa tem uma chave chamada LED switch, que é movida pelo ímã. Quando abre o zíper, automaticamente as iluminárias se acendem. Tem um sensor dentro da bolsa, então? Sim, tem um sensor que é movida pelo ímã. Iluminar o interior da bolsa já foi uma ótima ideia. Não contentes, os meninos inovaram ainda mais. E apesar de ser uma tecnologia desenvolvida para auxiliar as mulheres, os homens também tiveram uma participação importante, né, Rodrigo? Conta aí para a gente como é que foi esse desenvolvimento dessa tecnologia. Com certeza. O grupo masculino, é claro, além de ajudar a desenvolver a bolsa, também criamos uma bateria, que é essa aqui que está em minhas mãos, que nos ajudará muito no nosso dia a dia, a qualquer pessoa. Principalmente aquelas que mais necessitam do seu celular e que não largam de jeito nenhum. Então quer dizer que vocês foram os responsáveis por pensar nessa bateria que é portátil. Exatamente. Essa bateria funciona da seguinte forma. Ela funciona à base de duas placas solares. Essas duas placas solares, ao ficarem expostas ao sol, carregam essa bateria que está acoplada aqui atrás. E através dessa bateria, você recarrega seu celular, ou futuramente, é claro, que nós vamos aprimorar qualquer aparelho eletrônico. É muito útil para aquelas pessoas que viajam, vão ao interior, ou simplesmente, como eu falei agora, necessitam muito do celular e não podem parar para recarregá-lo. A turma é formada por aprendizes de uma empresa do Distrito Industrial e fazem parte do curso de Operador de Linha de Produção do Senai. Durante a elaboração do projeto, eles foram orientados pela professora Alessandra. Essa disciplina, projeto de curso, ela tem o objetivo de mostrar a metodologia de como se desenvolver um projeto e colocar em prática. Eles vão fazer mais estudos em cima para aprimorar, para que eles possam até futuramente estar participando de outros projetos de inovações que nós temos aqui no Senai. Essa já é a quarta versão da nossa feira de projetos, que é um evento anual que a gente realiza aqui na escola e que tem como foco principal a questão da transversalidade, a materialização daquilo que é desenvolvido dentro dos cursos que a escola oferta. E se no início da matéria você ficou curioso para saber que mulher leva na bolsa um ferro de solda e um alicate de cortar fio, está aqui, é a Ana Kessia. Ana, você sempre anda com o seu material de aula dentro da bolsa? Sempre, principalmente durante o processo de montagem, foi necessário usar um ferro de solda e foi necessário trazer dentro da bolsa. Então você está sempre prevenida? Sempre. Mulher, né? Que legal, hein? A gente vai fazer um intervalo rápido e na volta eu converso com a representante amazonense num concurso que vai eleger a top das favelas brasileiras. A Fernanda Kelly já está aqui comigo, a gente volta em um minuto.